Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Jão, Jão, Jão. Pega no meu botão. Que baitola isso, velho. Olha isso. Olha isso. Que que é isso, velho? Meu Deus, mano. O ingesto desse passe tá demais, velho. Eita porra. Que skin é essa, velho? Caralho, essa é louca, mano. Ô, louco, tio. Essa aí eu nunca nem vi, não. É, também, mano. Também, mas só que a branca e a amarela tá foda. Depois você olha a 84. Ó o cara mandando a trilha sonora do DMSP. É. Você assistiu o terceiro capítulo? Nada, eu tô na primeira temporada ainda. Meu Deus do céu, velho. TT, TT, então eu partiu, viado. Na verdade é TN, né? Não é nem mais TT, tem. Foda-se, quem é olho vai falar TT, bem-vindo. Aqui é old school, mano. Aqui nós é uma das antigas, mano. Quem é old, então vai falar TT. Ou, você vai cair em qual prédio? Nesse aqui mesmo? Pô, partiu. Aí não rodou de pouco. Ah, legal, que não tem nenhuma arma aqui, pô. Da hora. Eu não sei se tem vagabundo aqui comigo, é só impressão. Não, é só impressão mesmo. Não, tem sim. Ai, valeu, falou. Eu só queria uma arma, velho. Não tem arma aqui nesse jogo. Ah, legal, achei uma pistolinha. Maneiro. Ah, dou de frente com um cara de 12. Tranquilo. Deixa eu fugir. Pô, eu juro pra vocês, eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo ver no que tá os passos desse jogo, velho. Tá muito estranho depois dessa atualização, velho. Essa moitinha. Que que é isso, velho? Essa moitinha. Morreu, morreu, velho. É, morreu, morreu aí. Fala da minha moita. Fala da minha moita, desgraça. Mano, se você não tivesse de moita, você tinha morrido pros dois. Pior que eu tinha morrido, mano. Eu tomei muito tiro do primeiro, velho. Tem subverde também. Ai, 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 viu? Não, não, relaxa, eu quero morrer. Coca-Cola com leite condensado, melhor coisa que existe. Ó, minha mãe falou que sorvete de chocolate com Coca-Cola fica bom. É, mas isso aí todo mundo come, né? Vai com a Coca-Cola. Ô, Jão, ô, Jão, você que é o Fortnite-eiro aí, por que que a boquinha das mulherzinhas aqui não tá mexendo? E tiraram? Uhum. Bora, meu, Jão. Ah, que bosta, hein? Que bosta, hein? Que bosta, hein? Que bosta, hein? Que bosta, velho. Que bosta, velho. Que bosta, velho. Que que é isso, velho? Tem um cara muito famoso aqui, ó. Tem que mandar um buggy-buggy. Mandei isso, você vai... Aí você vai aparecer lá no maior canal da história da humanidade. Fortnite de COD. É. Barbie também. Às vezes. Ô, eu pulei sem querer. Agora vocês vão ter que pular. Vamos nesse barquinho aqui, ó. Como é que vai... Como é que marca que é essa, mano? Eu não sei nem marcar nesse jogo, velho. Tão pica que eu sou. Vem pra esquerda. Vou passar no meio dele pra ver se acontece alguma coisa. Ih, não aconteceu nada. Já foi no... Não, eu tava com o pai ali. Já foi no quê? Nossa, curva do céu. Você vai tomar um dano de queda pra você sair daí, velho do céu, mano. Vai pulando no ponto em que tem, ó. Ah, eu vou regaçando tudo aqui, ó. É assim, ó. Genial, genial, genial. Olha os contatinhos. Minha mãe, peraí. Caralho, se a sua mãe tem contatinho e eu não... Não, você tá. Oh, na escola, tô no ensino médio ainda. Nossa. Ah, não. Boa sorte, velho. Caralho, Brian. Que isso, cara. Ou, não se preocupa, vai piorar. Vai piorar. Esse corpo, você vai mesmo na faculdade? É o quê? O que você faz na faculdade, velho? Ciência da Computação. Praticamente um TI, né? É TI. Você programa os bagunhos, tá? É, garoto de programa, eu sou. Caralho, beleza. Então tá a hora. Com certo... É, impressora também. Caralho. Mentira. Ai, ai. Formato PC. Esse é o que mais tem. Ah, você faz ciência da Computação? Então, o formato do meu PC aqui. Alguém quer comprar uma chuteira, hein? Chuteira, velho. De nada. Não, tem aí, ó. Chuteiras importadas. Tá, fica do soco. Ô, louco, hein? Caralho. Ela vem com o negão junto ou não? Vem. Aí eu quero. Peraí, eu tô escondendo aqui. Gostei. Olha lá. Viu? Quem é o corvo, hein? É eu mesmo. E aí, velho? E aí, velho? É o corvo, mano. É o corvo mesmo. Nossa, minha mira é fantástica, velho. Corvo, vem pra cima. Corvo, 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 corvo. Oi. Ué, essa arma é boa, velho. Tem mais caro. É só inscrito no seu canal. Aí sim, tamo junto, hein? Nossa, mano. Diglis. Vou ter que pegar. Ih, é sniper, hein? Esse jogo é foda, mano. Você é louco, velho. Aí, não me viu. Tem cara atrás, tem cara atrás, tem cara atrás, tem cara atrás. Batei. Cadê? Boa. Será que era só esse? Nossa, essa arma aqui é um cocô, não é? Esse lift de infantaria. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa. Ela é boa? Rapaz, eu joguei uma vez com ela, eu apanhei, filho. Olha lá de cima do containerzinho lá, ó. Nossa, essa arma aqui dá um dano forte de longe, hein? Ô, cuidado aí nas costas. Tem um cara nas costas. Ai, você é doido, velho? Nossa, eu deitei! Eu deitei o cara com... Ai, mano, que barulhinha linda, velho. Nossa. Ai, cara, foi lindo, foi maravilhoso. Ô, não põe um negócio atrás do amiguinho, não. Ah, não, esse cara quitou. Olha que puta, velho. O cara quitou. Tem mais car aqui, velho. Ô, mas é um cagado, menino. Não, legal que eu não tenho bala, né? Maravilha, pô. Aonde? Nossa, 74, mano. Ô, na moral, essa... Ô, nós temos que vazar, hein? Tem uns caras cagados atrás de mim, velho. Passa, então. Olha os caras passando aí em cima de você, João. Olha os caras aí, aham. Manos. Falou. Ô, João, não quero falar nada mais. Se os caras for pra cima de você, você tá morto, velho. Tô, não. Eu sou bom. Vai esquecer que você é pro player. É verdade. Ô, João, é. Os caras lá... Ô, eu tô indo lá, filho. Eu vou vir aqui, ó. Ih, cara, hein. Eita, porra. Então eu também, velho. Eita, bora. Bora no ventinho. Ô, desgraça. Você tá na treta aí, João? Eu tô morrendo pra subir. Ih, ó, mas você ficou de fora do negócio aqui, hein? Não importa pra você, tá, né? Nossa Senhora. Não, atire em mim, não, sapato. Ô, filho de rapariga. Fui embora. Nossa, põe aí pra subir ali, ó. Matou todo mundo aí, matou, né? Eu não tô indo pra mim, não. Já que eu sou seu salva-vida, né, velho? Vocês podiam deixar umas balas aqui pra mim, velho? Tem alguém atirando não sei da onde. Vou pegar esses caras de ouro. Vou pegar esses cudinhos aqui. Que isso? Que porra é essa, mano? Quem tá tretando com quem? Cara aqui embaixo. Agora que eu vi, ó. Eu não tava enxergando o bagulho, não. Opa, me dá mais bala aqui que eu preciso. Meu Deus, meu Deus. Só lá atrás, viado. Oi, Gial. Oi. Eu morri. Ó, tem cara atrás da gente, hein? Não sei aonde. Bala de rocket? Tem, não. Cadê esse vagabundo? É lá em cima, ó. Tá lá em cima, vagabundinho. Sai daqui, Gion. Você tá morto. Se você entrar na porta, você tá morto. Você sabe disso, né? Ou, tipo assim, vambora, né? Puta, quem tá morto foi eu, velho. Cadê? Boa. Coloca a jump. Não tenho. Ninguém tem. Quebra, demônio. Quebra. Ah, mano. Tô morto. Ah, se acertar, tá bom, né, jogo? Né, jogo? Na verdade, é meu... Pum! Ah, errei. Tem que ter efeitos sonoros aqui pra dar uma emoção, sabe? Olha lá, o cagão Nildos. Vai morrer na save. Não é, não tá morto. Nossa, que burro. Ah! Vitória Royale! É nois. Só vai. Carregado. Nem ligo. Ai, não deu pra dançar. Tchau, tchau.